Pronto. Bom, aqui no meu parece que está gravando. Certo? Está gravando. Então tá, vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião científica da disciplina de medicina intensiva da Unifesp. Lembrando também que essa apresentação faz parte do nosso curso anual de atualização de medicina intensiva. Então, se eventualmente nós ultrapassarmos o número de participantes aqui nessa sala e alguém inscrito no curso não conseguir entrar, depois nós enviamos o link da apresentação. Então, hoje nós temos a satisfação de receber o doutor Paulo Nasser, que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer. O Paulo, ele é médico intensivista do AC Camargo Câncer Center, é docente do programa de pós-graduação da mesma instituição. E, além disso, é médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e membro do Comitê Científico da BrickNet. O Paulo tá sempre colaborando com o nosso serviço, participando de aulas, banca de qualificação e de tese de alunos nossos aqui da pós-graduação. E hoje, né, volto aqui pra falar de um tema que ele domina bastante, né, que são os pacientes oncológicos. Hoje ele vai falar do prognóstico do paciente oncológico na UTI. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávia. Queria agradecer a Dani também, que não tá presente, que fez o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Unifesp virou o meu segundo lugar preferido, depois do AC Camargo. Então, a gente vai falar nos próximos minutos sobre o prognóstico do paciente com câncer na UTI. O que eu pretendo falar nos próximos minutos? Sobre a epidemiologia atual do paciente com câncer na UTI. O que a gente sabe sobre fatores prognósticos para mortalidade de longo prazo. é comparar a evolução dos pacientes com câncer e sem câncer na UTI. E duas áreas que são de interesse nosso, atual, que é o papel do intensivista e do oncologista no cuidado do paciente. E o impacto da UTI na trajetória do paciente com câncer. Então, vamos começar com a epidemiologia. Então, assim, a proporção de pacientes com câncer na UTI tem aumentado. Esse aqui é um estudo brasileiro, uma rede de hospitais grande. E conduzido pelo Fernando Zampieri. E o que foi visto? Que, ao longo de 10 anos, a proporção de pacientes com câncer subiu de pouco mais de 20% para quase 35%. E a proporção de admissões não planejadas saiu de ao redor de 17% para mais de 25%. Então, de cada 4 ou 5 pacientes de uma UTI geral, quando vocês forem dar um plantão, pelo menos um deles vai ter câncer comum dos seus diagnósticos. Ele pode estar lá internado por uma complicação do câncer ou do tratamento do câncer, ou por uma complicação, outra qualquer. Mas o câncer vai estar fazendo parte do dia a dia de vocês. O que é interessante? Como em outras condições, em terapia intensiva, a mortalidade a curto prazo, a mortalidade hospitalar em 28 dias dos pacientes com câncer, tem se reduzido ao longo dos anos, nos últimos 20, 25 anos. E isso é verdade para pacientes mais graves também, em ventilação mecânica, com uso de vasopressor, ou com exceção dos pacientes com necessidade de hálise, de terapia de substituição renal. Qual outro dado que é interessante? Esses são dados do sistema de saúde britânico, sem incluir a Escócia. E o que eles mostraram? Eles mostraram que ao longo de mais de 20 anos, ou de ao redor de 20 anos, a mortalidade dos pacientes com câncer tem caído, tanto para pacientes com câncer sólido quanto com câncer hematológico, mas a gravidade deles, medida pelo Apache, na admissão não mudou. Então, isso indica realmente uma melhora de cuidado dos pacientes com câncer internados em terapia intensiva. E os dados brasileiros, eles corroboram isso daí. A redução de mortalidade, que girou ao redor de 10% ao longo desses 10 anos de acompanhamento desses pacientes, ela ocorreu também para pacientes com ventilação mecânica e, obviamente, ela acabou sendo menor quando combinava-se ventilação mecânica com vasopressor, ventilação mecânica com vasopressor e terapia de substituição renal. Embora, para todas as avaliações, essa redução foi significativa, indicando, então, um melhor cuidado que a equipe intensivista tem tido com paciente com câncer internado na UTI. O que a gente sabe também? Sabe que, além de estar aumentando o número de pacientes com câncer, a gente tem aumentado a proporção de pacientes com doença avançada e metastática, a política de admissão tem sido mais liberal por conta da melhora brutal dos tratamentos que têm acontecido no paciente com câncer. Eu vou falar um pouquinho do preconceito que a gente costuma ter com paciente com câncer, mas realmente, assim, os oncologistas ou a pesquisa em oncologia avançou absurdamente e, hoje em dia, há controle e tratamento para doenças bem avançadas, tá? E, com isso, a gente admite mais pacientes, né? Esse estudo francês mostra isso, com tratamento oncológico recente. A gente se pega muito no tipo de câncer, né? Para dizer, ah, esse câncer é bom, esse é ruim, eu vou admitir esse paciente ou não, tá? O fato é que, no curto prazo, que é o que a gente, entre aspas, tem um pouco de controle, o tipo de câncer não parece fazer tanta diferença. No longo prazo, sim, né? Então, a gente tem, como esperado, uma mortalidade maior para câncer de pulmão do que, por exemplo, para câncer de mama, tá? E, obviamente, uma mortalidade maior para paciente com câncer metastático do que quem tem câncer localizado. Mas, de forma geral, no curto prazo, o tipo, o sítio do câncer não parece fazer diferença. E o longo prazo, né? A gente, como intensivista, como pesquisador em terapia intensiva, cada vez mais a gente tem olhado para o longo prazo, tá? No longo prazo, o que a gente vê? A gente vê que uma proporção grande de pacientes sobrevivem à internação na UTI, e os grandes fatores de risco, segundo esse estudo francês, talvez esse grupo francês, né? Que é capitaneado pelo Elias Zulay, seja o grupo que mais estuda câncer em UTI no mundo, os grandes fatores de risco para a mortalidade de um ano em quem sobreviveu à UTI, né? Então, o paciente primeiro sobreviveu à UTI, depois eles começam o acompanhamento, foi o estado funcional ruim, né? Um ECOG 3 ou 4, ou seja, o paciente que fica o tempo todo quase sentado ou deitado, ou o tempo todo, né? Acamado, restrito a uma cadeira. A doença avançada, né? A doença metastática. Um câncer diagnóstico recente, isso realmente sempre acaba sendo um marcador, né? O paciente já abriu câncer e precisar de UTI. Como esperado, né? Profecia autorealizável. Você não realizar mais tratamento oncológico foi o fator de risco mais importante para morrer em um ano. E também, como profecia autorealizável, a decisão de suspender ou não progredir as medidas de suporte também foi associado com maior mortalidade em um ano. Porém, como mostram os estudos que avaliam o curto prazo, conforme o tempo vai passando, o cuidado desse paciente vai melhorando e ser admitido em anos mais recentes se associou a um melhor prognóstico. Esse aqui é um outro estudo populacional. Na verdade, eles têm acesso ao banco de dados de todo o sistema de saúde de Ontário, que é uma província do Canadá, e eles foram ver as doenças hematológicas. E de mais de 80 mil pacientes que foram diagnosticados com doença hematológica em 10 anos, eles viram que quase 14% foram admitidos na UTI no primeiro ano. E em comparação com os pacientes que não foram admitidos, a mortalidade foi mais de duas vezes maior entre quem precisou de UTI e quem não precisou. Nesse estudo nosso, lá do AC Camargo, é uma análise secundária de uma agora doutora, uma ex-aluna minha, não era o objetivo inicial do trabalho dela, mas a gente aproveitou o banco de dados, a gente resolveu ver, então, qual que era a importância relativa de cada um dos fatores prognósticos clássicos na mortalidade em 28 dias, 90 dias e 360 dias. Então, a mortalidade curto prazo, médio prazo, que tem sido o desrecho principal dos estudos de UTI, ou de um ano. Então, assim, esse azul petróleo aqui, um verde clarinho, um verde oliva, a gente vê o seguinte, deixa eu tirar da, pra mim fica aparecendo a barrinha do zoom, deixa eu tirar da frente um pouquinho. O que a gente vê? Que para os pacientes em geral, para todos os tipos de câncer, como que eu posso dizer, o impacto do ECOG, a importância do ECOG, ou seja, da funcionalidade, aumenta ao longo do tempo, depois diminuiu um pouquinho, mas aumenta ao longo do tempo. E o impacto da ventilação mecânica, que é um grande marcador de gravidade no paciente em geral, e no paciente com câncer específico, reduz ao longo do tempo. Então, para a gente imaginar, prever uma mortalidade curto prazo, a gente levar em conta o ECOG, a ventilação mecânica, a gente responde por quase 50% da mortalidade. E o tipo de câncer, que é uma coisa que a gente fica pondo na cabeça, esse câncer é ruim, esse câncer é ruim, tem um impacto menor e, obviamente, conforme o tempo passa, o impacto do câncer passa a ser maior. Quando a gente... Quando a gente analisa só câncer sólido loco-regional, a gente vê, então, essa importância relativa da funcionalidade aumentar ao longo do tempo, e a importância relativa da ventilação mecânica se baixa e se manter ao longo do tempo. é curioso que os marcadores que a gente leva em conta, por exemplo, para admitir um paciente, para definir limitação de suporte como a idade ou as comorbidades outras que não câncer, então, aqui é um índice de Chalston, mas sem a pontuação do câncer, elas praticamente não têm importância. Quando a gente vê câncer sólido metastático, a gente, de novo, vê uma importância do ECOG até o médio prazo e depois isso se reduz. E a importância da ventilação mecânica é menor ao longo do tempo. E, curiosamente, para o paciente com câncer hematológico, a gente vê como as coisas funcionam diferente. Então, a importância do ECOG, como nos outros cânceres, aumenta ao longo do tempo. Então, quando você considera uma mortalidade de 360 dias, o impacto do ECOG é bem maior do que ele teria para prever uma mortalidade em 28 dias. Mas a gente tem um impacto grande, maior do que o ECOG, por exemplo, para curto prazo, da ventilação mecânica. Confirmando aquilo que os hematologistas sempre falam para a gente, que se entuba, morre. Então, se entuba, a chance do doente morrer acaba aumentando bastante no curto prazo. Obviamente, não é a ventilação mecânica que causa isso, mas a causa que leva à ventilação mecânica. Então, como que funciona o paciente com câncer comparado com o paciente sem câncer na UTI? Então, esse é um estudo que já ficou meio clássico na literatura de câncer, que é capitaneado pela Katyn Puckst, que ela acompanhou pacientes cirúrgicos lá na Escócia ao longo de 4, 5 anos. E ela viu que os pacientes com câncer acabam tendo uma sobrevida menor no longo prazo. Mas no curto prazo, isso não parece ter muita diferença. A curva começa a se abrir um pouco antes de um ano. E esse outro estudo bem interessante, é um estudo unicêntrico lá do Hospital do Mundo de Ventos, mas com uma amostra grande, né, do Regis e do Cassiano, o que que eles viram? Eles viram que os pacientes com câncer morriam mais do que os pacientes sem câncer. Mas os pacientes com câncer, eles eram admitidos menos frequentemente por uma doença clínica, mas tinham uma parte mais alta, tinham mais, na época, o que se chamava de sépice grave, mais choque séptico, eles usavam mais corticoide, e a hora que eles corrigiam isso, eles pareavam esses pacientes por um score de propensão, a diferença de mortalidade sumia, mostrando que, assim, o paciente com câncer parece ser mais grave à admissão. Quando você corrige para isso, a mortalidade dele de curto prazo é semelhante à do paciente sem câncer. E quando a gente tem um paciente com câncer, internado na UTI, a gente vai ter o encontro da figura do oncologista. E como que isso funciona? Primeiro que a literatura mais antiga indica que nós, intensivistas, temos muito preconceito com paciente com câncer. Esse aqui é um estudo, um survey francês, em que eles perguntaram para diversos intensivistas franceses o que levaria eles a recusarem a admitir o paciente na UTI, e o paciente ter um câncer metastático que se associou a uma chance bastante maior, uma chance de seis vezes de não ser admitido na UTI em comparação com um paciente sem um câncer metastático. E nessa outra survey conduzida nos Estados Unidos, ter um carcinoma de pulmão não pequenas células 2A, que é um câncer tratável, se associou a uma chance maior também, uma chance quase seis vezes de o paciente ter indicação de limitação de suporte, de o intensivista indicar a limitação de suporte por ele ter esse tipo de câncer. E em 2017, eu tinha essa curiosidade, a gente fez um estudo lá no AC Camargo e no Hospital de Câncer de Barretos em que a gente entrevistou os oncologistas e os intensivistas e deu dois casos clínicos para eles. Os casos clínicos eram idênticos, com a exceção do câncer do paciente. Então, era uma paciente, uma mulher jovem, com funcionalidade preservada, que estava tratando o seu câncer, era admitida com uma pneumonia, era internada no andar, evoluía mal com choque cético e ia para a UTI. Na UTI, ela evoluiu a condição de múltiplos órgãos e aí, dias depois, por conta da refratariedade, se perguntava se, para o oncologista e para o intensivista, se eles achavam que o suporte deveria ser mantido, o suporte deveria ser escalonado ou retirado. E a única diferença é que, num dos casos, a paciente tinha um câncer de pâncreas, uma adenocarstoma de pâncreas metastático, em segunda linha de químio, que é uma condição com prognóstico ruim, com uma mortalidade de seis meses que gira ao redor de 80%, 90%. E a outra, isso no ambulatório, e a outra era uma paciente com um câncer de mama, que tinha receptores hormonais positivos e estava fazendo tratamento com bloqueio de um desses receptores, que é um câncer que tem um prognóstico no ambulatório, de uma sobrevida de mais de 50% em cinco anos. E então, para os pacientes com câncer de pâncreas, a gente viu que a proporção de médicos que diziam que retiraria, indicaria retirada de suporte entre oncologistas e intensivistas foi semelhante, mas no câncer de mama essa diferença foi brutal. Muito mais intensivistas indicavam retirada de suporte do que oncologistas. Então, a gente concluiu que, por ter formações diferentes, o oncologista olhando para o perfil molecular do câncer e o intensivista olhando para as disfunções orgânicas, as decisões são diferentes. E isso poderia gerar algum conflito. Nesse estudo também da Carla, do doutorado dela, também uma análise secundária do doutorado, ela teve como objetivo primário avaliar a evolução das admissões por câncer de acordo com a classificação da Society of Critical Care Medicine. E como análise secundária, isso foi avaliado por dois intensivistas, uma concordância entre o observador boa. Como análise secundária, ela quis ver quais eram os fatores que estavam associados com o intensivista considerar aquela admissão potencialmente inapropriada. E o que ela viu? que, em comparação com... Aqui são só pacientes admitidos de forma não planejada, não tem cirurgia letiva. Em comparação com ser admitido no pós-operatório de uma cirurgia letiva, ser admitido direto do PS, de outro hospital UTI ou do andar, se associou a uma chance maior dessa admissão ser considerada inapropriada. Além disso, ter um tumor sólido metastático em relação ao tumor sólido loco-regional também se associou a uma chance maior de se considerar essa admissão inapropriada, mas, por outro lado, ter um câncer hematológico se associou a uma menor chance de considerar essa admissão inapropriada. Como esperado, performance status foi um marcador importante. Quanto pior a performance status, maior a chance dos intensivistas considerarem aquela admissão inapropriada. E a gente teve o SOFA também, sem ser uma relação linear, mas o SOFA também sendo, quanto mais alto a pontuação do SOFA, maior a chance de se considerar essa admissão como potencialmente inapropriada. Essa relação entre intensivista e oncologista é importante porque uma reunião diária entre oncologista e intensivista, ou seja, o oncologista passar na UTI para ver o seu paciente e conversar com o oncologista para discutir o plano terapêutico dele, segundo essa análise do Orquestra, esse estudo do Márcio Soares, se associou a uma redução da mortalidade hospitalar e uma melhor eficiência da UTI, um uso melhor de recursos, provavelmente até por conta de dar alta mais cedo, de limitar determinados suportes. Então, a parceria entre oncologista e intensivista, segundo esse estudo, mostrou-se como uma coisa extremamente positiva. E aí, por fim, eu gostaria de falar do impacto da UTI na trajetória do paciente com câncer. Então, o paciente diagnóstico com câncer, começa o tratamento, o acompanhamento dele, pode acontecer no meio do caminho, ter uma pedra no meio do caminho, que é a internação na UTI. E aí, o que acontece com ele? Então, esses aqui são dados da tese da Ana Paula, que foi aluna do Pedro. Esse trabalho está aceito na Critical Care Medicine, então, por isso, eu já estou mostrando aqui os dados da tese. O que ela viu? Ela pegou os pacientes que abriram ficha lá no AC Camargo e acompanhou eles ao longo de seis meses. E o que ela viu? Que pacientes com câncer hematológico, até um quarto deles, eram admitidos na UTI, precisavam de UTI nos primeiros seis meses. Essa proporção foi de 7,9 para tumor sólido. E os fatores de risco associados com admissão não planejada, sem ser cirurgia letiva. Os fatores de risco associados com essa maior chance de admissão foram uma funcionalidade pior, ter mais comorbidades não associadas ao câncer, um câncer metastático em relação a um câncer não metastático, e cânceres hematológicos, sejam de baixo grau ou de alto grau, que foi o fator mais importante aí, associaram-se com uma maior chance de precisar da UTI em comparação com um tumor sólido loco-regional. E os pacientes do SUS tiveram uma chance maior de precisarem de UTI do que os pacientes dos planos privados. E quando ela acompanha esses pacientes, ela viu que os pacientes que precisaram de UTI tiveram uma mortalidade em um ano maior, uma sobrevida menor do que os pacientes que não precisaram de UTI. E isso, ajustado aí para algumas condições de gravidade, mostrou um risco aí quase 80% maior, ou mais de 80% maior de morrer em um ano o fato de ter precisado da UTI. E aqui são pacientes que sobreviveram. Isso vai... A gente sabe o que tem de interessante em pacientes com câncer na UTI. talvez haja um efeito residual da disfunção orgânica. Nesse outro estudo da Bárbara, doutora Bárbara, hoje, ela viu que os pacientes com o que tiveram delírio e sobreviveram à internação... Tiveram delírio na UTI e sobreviveram à internação hospitalar, tiveram uma sobrevida menor em três anos do que os pacientes que não tiveram delírio e sobreviveram à internação hospitalar. Quando ela avaliou sobre a manutenção do tratamento, quantos deles mantinham o tratamento que era previamente planejado antes da internação na UTI, a gente vê que a proporção de pacientes que precisou mudar o tratamento foi muito maior em pacientes que precisaram de delírio. Então, por exemplo, dentre todos os pacientes que tinham programado uma cirurgia oncológica, entre os que tiveram delírio, 87% tiveram essa cirurgia, sumiu do planejamento deles, enquanto isso foi só de 15% entre os pacientes que não tiveram delírio. Entre os pacientes que tinham a programação de transplante medula óssea, 14% tiveram essa programação suspensa dos que tiveram delírio, só 4% dos que não tiveram delírio. Então, a gente vê essa diferença em imunoterapia, terapia hormonal, terapia-alvo e quimioterapia também, indicando que a mudança de tratamento, o paciente sai de um jeito ruim depois da internação da UTI, depois de ter tido delírio na UTI, e isso leva um oncologista a mudar o plano terapêutico dele e essa mudança de plano terapêutico se associa a uma maior mortalidade de longo prazo, como esperado. Um dado bastante interessante é a interação entre câncer e sepsis. Para quem estava no fórum, eu falei sobre isso, mas eu acho isso tão interessante que eu resolvi repetir aqui. Então, o que os modelos animais sugerem? Se você tem um ratinho que tem sepsis e você induz um tumor nele, você induz sepsis e depois induz um tumor, esse tumor cresce menos. Se você tem um ratinho que tem um tumor e aí você induz, quer dizer, se você tem um ratinho que tem um tumor e você depois induz sepsis, esse tumor cresce menos. Quando você tem o contrário, você induz sepsis e depois o tumor, esse tumor acaba crescendo mais. Isso tem alguma lógica. Se a gente pensar no pouco que a gente sabe sobre a sepsis, a gente tem uma fase pró-inflamatória e depois uma fase anti-inflamatória que é longa e persistente. Então, a fase pró-inflamatória inibe o crescimento do tumor. tanto que muitas das terapias hoje, como por exemplo os inibidores de checkpoint, que a gente chama de imunoterapia, mas imunoterapia é muito mais coisa, eles ativam o sistema imune. Eles inibem a inibição do sistema imune causada pelo câncer e eles controlam muito bem o câncer. Então, você ativar o sistema imune e controla o câncer. E o oposto acaba acontecendo. Então, uma imunossupressão faz com que o tumor acelere mais rápido. E quando a gente traz isso para seres humanos, a gente tem um estudo populacional sueco que eles pegaram pacientes que sobreviveram a sepse. Pacientes com um ano de sobrevivência depois da sepse. Seguiram eles a média de quase 3 anos e meio. E o que eles viram? Que o risco de desenvolver um novo câncer foi de 1,74 em mulheres e 1,31 em homens. Nas mulheres, os cânceres mais comuns foram genital, esofágico e de viabilidade. Nos homens, genital, fígado e pele. Mostrando um risco aumentado de câncer depois de sobreviver a uma internação por sepse. Quais são os próximos passos para a gente entender essa interação entre câncer, UTI e oncologistas? Então, acho que é de fundamental interesse do paciente para que ele tenha um melhor resultado e seja melhor tratado comparar e entender as diferenças expectativas de familiares, intensivistas e onco-hematologistas. Deve ser uma coisa que a gente desenhou e que a gente deve levar e conduzir nos próximos anos. A gente avaliar o papel dos conflitos e autonomia do intensivista no prognóstico dos pacientes com câncer. Isso aqui seria um desdobramento do estudo do Márcio Soares, porque eu não mostrei para vocês, mas nesse estudo os pacientes com câncer hematológico, o hematologista visitar o paciente diariamente não se associou ao melhor prognóstico. Pode ser poder, que era uma amostra pequena, ou, para quem trabalha no dia a dia, pode ser que tenha alguma coisa a mais aí. E a outra questão que é interessante da gente entender nos próximos anos é como as sequelas pós-UTI, como disfunção orgânica residual, uma piora de funcionalidade ou uma disfunção cognitiva impactam no tratamento do câncer e como isso tem um impacto no longo prazo dele. Naquele estudo da Bárbara, eu não mostrei para vocês, mas aquela associação entre delírio e mudança de tratamento, ela só foi parcialmente mediada pela piora funcional. Então, tem coisas que acontecem com o paciente que a gente ainda não sabe o que é e não é a piora funcional. Então, assim, para a gente concluir, os pacientes com câncer na UTI são cada vez mais comuns, né? Então, um a cada quatro, um a cada cinco, então vai fazer parte do dia a dia de vocês. O prognóstico em curto prazo do paciente é cada vez melhor. A mortalidade de longo prazo depende das características do tratamento do câncer, então o fato de ter disfunções orgânicas não deve guiar a gente para pensar no prognóstico de longo prazo. Os pacientes críticos com câncer não têm piores resultados que os pacientes críticos sem câncer quando a gente pareia pela gravidade deles. Oncologistas intensivistas têm formações diferentes e vão levar a pensamentos diferentes e isso tem que ser levado em conta na hora da tomada de decisão. A parceria entre eles se associa a um melhor prognóstico e há consequências da doença crítica que podem impactar no prognóstico de longo prazo desses pacientes. Era isso que eu tinha para falar. Estou aberto às perguntas. Obrigado, Paulo. Muito bacana a sua apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta pode colocar no chat ou sinalizar aqui que a gente abre o microfone. Paulo, deixa eu fazer uma primeira pergunta. Você acha que assim, quando a gente fala de paciente oncológico, a gente pode colocar tudo mesmo no balaio, paciente com implasema oncológica, paciente com câncer sólido, não seria generalizar demais? Com certeza, Flávio. E mais ainda, sim. Mesmo considerar todo paciente com câncer hematológico como igual, com câncer metastático como igual, também não está certo. A gente faz isso porque a gente gosta de separar os pacientes em caixinhas. Acho que, na verdade, para a gente tomar as decisões de curto prazo, a gente deve levar em conta. Muitas vezes, o raciocínio que eu tenho quando eu converso com os oncologistas é assim, estou pensando como se esse paciente não tivesse câncer. Como se, por exemplo, eu passei por isso há duas semanas com um paciente com linfoma. Faz de conta que não é linfoma, faz de conta que é um atropelamento que aconteceu. Como que a gente conduziria isso? E isso ajuda, porque eles se pegam no câncer. Por exemplo, era o caso de um linfoma de Hodgkin que a gente aprende na faculdade que vai super bem, só que naquele doente não foi. Então, acho que isso é importante. Mesmo em relação ao câncer metastático, infelizmente, isso ainda não chegou com ênfase no SUS, mas assim, existem terapias alvo para câncer de pulmão ou terapias imunológicas para melanoma, para câncer de pulmão, também para câncer de rim, que o paciente vive tranquilamente cinco, seis anos. Então, a discussão é sempre a gente tentar fazer um modelo mental de pensar, tá, se isso aqui fosse um diabetes, se isso aqui fosse um DPOC, como que eu iria pensar? Paulo, você tem experiência num hospital especializado em câncer, você trabalha também em UQIs de hospitais gerais, né? É diferente a abordagem, não é? Ah, sim, sim, aquela coisa, conforme você é exposto, ou aquilo vira o seu dia a dia, você começa a enxergar de um jeito diferente, né? Porque, assim, UTIs especializadas, geralmente, né, os pacientes que passam por elas têm melhor prognóstico do que, né, você tá numa UTI neurológica, né, você vai ter um melhor prognóstico, você entra lá com a doença neurológica. Paciente oncológico, imagino que seja da mesma forma, né, sabe se tem algum estudo nesse sentido, alguma coisa, né, apontando pra isso? Eu não sei, eu não sei mesmo, assim, até porque, assim, ter uma UTI específica oncológica é uma coisa que não é o dia a dia, né, então, alguns, por exemplo, o Princess Margaret do Canadá, ele não tem uma UTI, eles meio que alugam a UTI do, acho que é Montsinai, né, esqueci o nome do hospital, então lá tá misturado com outras coisas também, né, Então, assim, centros oncológicos com UTIs específicas é bastante difícil, né, então, não sei te dizer. O que a gente pretende ver no orquestra é por volume de câncer, né, então, assim, você não precisa ser um centro oncológico, mas, assim, se você é uma UTI que admite bastante paciente com câncer, talvez você tenha uma expertise maior ou saiba lidar com isso de um jeito diferente de uma UTI que admite poucos pacientes com câncer, né. Deixa eu fazer uma pergunta que apareceu aqui, Paulo, da Raiza. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela explanação. Minha dúvida é sobre manejo da dor no paciente oncológico na UTI. Como fazer? Ah, acho que do mesmo jeito que a gente, assim, pensando na dor aguda, né, então, sei lá, pós-operatório, alguma coisa assim, do mesmo jeito que a gente faz no paciente sem câncer, tá? O que que acontece é que se você tem um paciente já com câncer mais avançado, muitas vezes ele já vem com uso de opióides, com uso de adjuvantes, né, então é tentar reconciliar esses adjuvantes, ver se esses opióides cabem naquela condição dele, que muitas vezes podem, né, pode ter funções orgânicas e tal, então, sei lá, doente usa metadona, uma coisa que tem uma farmacodinâmica aí totalmente errática, e ainda com disfunção orgânica a gente fica mais perdido ainda, então, tomar cuidado com isso, então, assim, um cuidado que tem que ter com o rodízio de opióides, né, então, assim, não é incomum o doente intoxicar por opióide. Perfeito. Bom, então, até que alguém se manifeste e a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazendo as perguntas por aqui. Não tá linda. Fernanda. Claro. Ops. Claro. Bom, primeiro, parabéns, né, Paulo? Excelente apresentação aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão que você tocou na tua apresentação, de dois aspectos. Um que eu achei super interessante, a questão do papel do delírio, né, ou seja, como o ecologista muda a sua visão do doente, se eu entendi bem na sua apresentação, depois disso, né, e um comentário nesse sentido, porque hoje a gente vê um monte das nossas práticas dentro da UTI pra tentar prevenir o delírio, né, Paulo? Então, quando você falou isso, isso tocou num ponto importante, nossa reunião é bem multi, né, ou seja, a importância que tem essa prática no que vai acontecer depois, com o paciente, né, então um comentário nesse sentido. E um segundo comentário que eu também achei muito interessante, e aí eu fiquei um pouco confusa com o que você falou e talvez você pudesse discorrer um pouco mais, é desse papel da visita do oncologista, tá, e se final das contas faz diferença ou não nesta fase, a gente tem um oncologista ao nosso lado, que é uma coisa que eu acho que não acontece com frequência, né, nem aqui e nem no SUS, e quando acontece, tem essa questão conflitante que você falou, então talvez falar um pouquinho mais sobre esses dois aspectos para nós. Tá, em relação ao delírio, né, esse estudo é um estudo retrospectivo, né, ele foi desenhado com a ideia de que o delírio deixa a sequela, né, isso é uma coisa que a gente está sabendo cada vez mais, né, os trabalhos do Ezes lá começaram a mostrar isso, e aí a dúvida era, será que sobra alguma coisa, né, de disfunção que faz impactar no prognóstico, e aí mostrou que sim, né, a gente ainda fez uma análise bem elegante do meu ponto de vista que foi uma análise de mediação, porque a gente tinha a funcionalidade do paciente depois da alta, né, então você pode pensar, o doente com delírio saiu arrebentado e por isso que o oncologista falou, ah, não vou mais dar essa químio, né, mas não, isso foi 30% do resultado é mediado por isso, os outros 70% é mediado por alguma coisa que a gente não sabe, talvez uma disfunção cognitiva, alguma coisa assim, então meu sonho agora é tentar descobrir isso daí, né, desenho um projeto para isso, estou em busca de pessoas. Em relação à vista do oncologista, a Fernanda respondeu o questionário aí por vocês, é outra coisa que a gente quer descobrir, assim, o que que o orquestra um mostrou? quando a UTI respondia, ah, aqui o oncologista passa todo dia, pelo menos cinco vezes por semana, né, passa todo dia para ver o paciente dele que internou na UTI, a gente conversa e essa parceria, né, esse oncologista passar aqui se associou ao melhor prognóstico. A grande questão é saber, assim, se não, por exemplo, se você tiver um grau de conflito entre o oncologista intensivista se esse melhor prognóstico continua e se você, se a sua autonomia, né, como intensivista for cerceada, se esse melhor prognóstico continua. Então, sei lá, o oncologista fala que tem que manter o antibiótico, o oncologista fala que esse doente tem indicação de intubação e coisas desse tipo e o intensivista discorda. Então, essa é outra pergunta para a gente responder. Agora, assim, de forma geral, eu acho que, a minha experiência é com o oncologista, né, mas, assim, quando você consegue que o outro especialista que conhece o paciente, que acompanha o paciente previamente, passa na UTI, isso é bem positivo, né, até porque muitas vezes a gente consegue ter discussões sobre valores e isso é bem positivo. E sem contar isso, né, Flávia, porque, assim, eu, obviamente, eu não sei nem 1%, né, um pouco que eu sei é curiosidade, mas, assim, o que a oncologia avançou e o que a oncologia avançou nesses últimos 10 anos é uma coisa absurda, absurda, assim, tipo, eu há 10 anos, ah, paciente com câncer de pulmão 70 anos é metastático, ah, gente, vai vir proteína mesmo? Hoje em dia já fala assim, ah, paciente está com 70 anos, mas ele está tomando há 4 dias ozimertinib, eu falo, ah, é outra coisa, entendeu? Você vai ver o cara está funcional, a doença está controlada, mas você fala assim, ah, qual que é a diferença de você receber um diabético descompensado, né? Então, assim, o oncologista vai ter essa informação, então eu acho isso positivo, mas a gente não sabe, a gente vai descobrir, se Deus quiser. E isso me leva ao... Desculpa, Flavinho. Não, pode seguir. que é focada nisso que você falou, né? Que talvez, dois comentários aí em cima da sua fala. Primeiro é que, portanto, a visita do oncologista pode ser só um proxy de uma boa qualidade hospitalar. Sim, claro, claro. É interessante. Não fato concreto da... Pode ser de boa educação, né? Um proxy de educação, boa educação, gentileza. Também, e também de boa qualidade do hospital. E me leva a outra pergunta, que é que você também mencionou as diferenças que nós temos entre o SUS e a saúde suplementar. Nesse sentido, né? Porque nós aqui, no SUSão, ainda possivelmente continuamos a ter a sua visão, Paulo. É um paciente oncológico com câncer de pulmão metastático e está na UPA, né? E tem 70 anos. E é muito possível que se a gente trouxer, as pessoas vão trazer. Ele está sendo trazido aqui somente para a gente paliar. Ou quando esse tudo está grave. Ou seja, como lidar com esse processo, né? E é fato que muitas vezes, né, Paulo? Mesmo doente, tá bom, câncer metastático, vamos supor que é uma doença avançada e tudo mais, morrer numa UPA também não está correto, né? Como lidar com isso? Deixa eu aproveitar, só complementar um pouquinho esse comentário que a Flávia fez, que é a pergunta que eu faria, e é nesse sentido, Paulo. Eu tenho impressão, eu posso estar enganado, né? Que assim, uma vez que o paciente oncológico chega na UTI, né, independente do estadiamento e até, né, do prognóstico dele aí a médio prazo, eu acho que ele recebe o mesmo suporte para as funções orgânicas que qualquer outro doente. eu acho que assim, de início, eu não vejo assim, pelo menos na maior parte dos serviços, né, que eu acompanho, obviamente pode ser uma opinião enviesada, né, alguma, alguma restrição ao paciente oncológico quanto ao tratamento que ele vai receber. O que eu percebo às vezes, Paulo, é assim, igual num cenário nosso, igual ao paciente de SUS, né, é que você, numa UTI, pública, por exemplo, que tem limitação do número de leitos, às vezes o paciente oncológico, às vezes pode ser preferido sem uma avaliação adequada, que eu acho que ele perde aí, vai perder dentro da UTI. Então, uma vez ele estando na UTI, eu acho que ele, ok, recebe o tratamento, ok, mas eu acho que ele perde antes. E muito disso, eu acho que vem da falta de informação, né, do prognóstico dele, das possibilidades de tratamento. Então, vamos lá, pegando daí, acho que é o seguinte, se você tem um paciente na UPA, que infelizmente ficou batendo em serviços, tal, não conseguiu tratar, sei lá, o cara tem uma ecterícia obstrutiva por um câncer de viabiliar, tipo, tá com aquela cite gigantesca, o cara tá acamado. Assim, lembra que o grande marcador é a funcionalidade, né, essa pessoa talvez não se beneficie da UTI, mesmo. Outra coisa é um paciente que, sei lá, uma paciente que descobriu um câncer de mama, que ela operou, ela tá fazendo adjuvância e ela tem uma pneumonia, evoluiu com choque séptico, tá lá com droga vasoativa na UPA. Essa doente, provavelmente, ela é considerada uma admissão apropriada. Então, acho que essas são as nuances. Isso vale pra SUS ou privado, na minha opinião. A segunda questão, que a Flávia falou, seria do lance da pessoa morrer na UPA, né? Aí vem uma questão maior, que acho que isso não se aplica só ao paciente com câncer, que é sobre prestar cuidados paliativos e, no caso, cuidados paliativos exclusivos na UTI. qual que é a minha impressão sobre isso? Acho que do ponto de vista de saúde pública, privada, financiamento e uso racional de recursos, isso não estaria certo, né? A diária da UTI, a quantidade de recursos, né, que você dispenderia pra isso talvez não seja certo. Mas o que que acontece na prática, infelizmente? É o único lugar hoje, né, ainda mais que vocês, hoje em dia não se tem mais CMs e coisa do tipo, é o único lugar hoje onde os sintomas deles vão ser, vão ter uma chance maior de ser adequadamente controlado, porque tem pessoas que vão estar olhando pra ele com maior frequência. Então, assim, é uma prática comum no hospital em que eu trabalho, né, hoje mesmo o colega do cuidado paliativo mostrou a lista de pacientes deles, sei lá, metade da UTI estava na lista de pacientes dele, entendeu? Pacientes que vão pra UTI e a definição acaba, a discussão diretiva acaba sendo na UTI, né, porque a UTI é o fim da jornada dele mesmo, né, e também não é incomum, mesmo assim, definindo isso, o paciente acabar às vezes não indo pro quarto, porque ele tem sintomas de espinéia, dor, que no quarto, infelizmente, como não tem uma legislação tão presa ou tão importante no quarto quanto o recurso humano, quanto tem na UTI, isso acaba deixando a desejar, né, então, às vezes acaba acontecendo, eu vou dizer que eu não gosto, não acho certo, mas assim, do ponto de vista de uso de recursos, mas do ponto de vista individual, às vezes acaba sendo melhor, né. Ok, deixa eu só te fazer uma última pergunta, alguém quer mais fazer alguma pergunta, senão eu leio essa que tá aqui no nosso chat pra gente finalizar. Pergunta da Nicole, Paulo. Boa noite, tudo bem? Minha dúvida é sobre a qualidade de sobrevida do paciente oncológico em UTI, algo possa ser feito de uma forma mais humanizada? Eu imagino que ela esteja perguntando sobre o cuidado humanizado desse doente durante o período da UTI. É, acho que vai, meio que a gente acabou de falar, né, na UTI tem mais seres humanos do que fora da UTI, então, vai ser mais humanizado, assim, potencialmente pode ser mais humanizado, né, aí acho que, assim, a gente tem como andar isso daí de dois jeitos, ou a gente humanizar no sentido de botar mais gente fora da UTI, ou a gente também abrir, é que o problema é um recurso limitado e caro, né, mas, assim, ou a gente também restringir menos a UTI no sentido de visita de familiares e coisas do tipo, né, deixar tomar Coca-Cola, coisa, né, esse tipo de coisa. Perguntando aqui a Adriele, agora é a última mesmo, Paulo, se lá na Secamar, vocês costumam aceitar pacientes para cuidados devido em UTI, com que frequência? É, de vez em quando, eu não sei quantificar, é, eu teria que pegar o trabalho da Carla e ver quantos que eram prioridade 5, né, que eram pacientes que já tinham ordem de não-reanimação, então, eu não lembro de cabeça, acho que alguma coisa ao redor de uns 5%. É, mas, assim, a gente recebe, normalmente, vem duas situações, conflito, está tendo conflito no quarto, e, normalmente, o conflito é não estar se conversando direito, rolou uma ansiedade na hora que o sinal vital ficou alterado e ninguém validou aquele sentimento do acompanhante, ou dor de difícil controle. Então, essas três situações acabam vindo. Bom, acho que é isso. Paulo, eu gostaria de te agradecer novamente pela sua presença aqui no nosso, como sempre, uma apresentação muito bacana, uma discussão muito boa, e eu acho que todos puderam aprender. e eu queria abrir só para você falar um pouquinho para a gente poder encerrar. Tá. Bom, acho que eu vou agradecer de novo, para mim é um prazer, eu gosto muito de vocês mesmo, é uma oportunidade de falar uma coisa que, um assunto que eu gosto bastante, que eu estudo, e acho que a mensagem são aquelas da conclusão, tentar encarar o paciente com câncer como se fosse um paciente sem câncer, então olhar para as coisas que a gente olha no paciente sem câncer, funcionalidade, gravidade, esse tipo de coisa, e isso está chegando no SUS devagarzinho, mas está chegando também a entender que os tratamentos estão melhores, tá, então acho que baixar um pouco o nosso preconceito, e também baixar o nosso preconceito em relação ao oncologista, entender que pessoas com formações diferentes acabam tendo cabeças diferentes. Certo. Paulo, muito obrigado mais uma vez, pessoal, todos que participaram Só lembro o pessoal de ensinar a sua presença, por favor, eu estou colocando de novo algumas pessoas que entraram na reunião depois da... Ah, sim. Depois que eu já tinha postado, só para a gente, assim que eu conseguir fazer um control-V no computador que não é meu, Fê. É um Mac? É isso? Aquela coisa Mac PC? É, tipo um Mac. Mas só porque antes de encerrar... Eu coloquei aqui. Isso. de reunião, para todo mundo. Põe em via chat. Obrigada. Perfeito. Já está colocado aí. Paulo também ajudou. Então, está bom, pessoal. Até a nossa próxima reunião clínica. Boa noite a todos. Obrigada, viu, Paulo? Muito bom, excelente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.